Tá, tá, já sei. Você esqueceu de fazer o rodízio dos quatro pneus do teu carro pra eles gastarem por igual e agora você tá com dois bem gastos aí e dois meia vida, né? O que você faz? Compra dois pneus novos e coloca lá na frente, porque é mais seguro, não é não? Ou seria no eixo traseiro, hein? Pessoal, é o seguinte, eu sei que tem gente aí nos comentários que vai querer me bater. Tá bom, eu entendo, esse assunto é super polêmico e vai dar pano pra manga. É mais ou menos como aquela velha história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, com relação a essa questão dos pneus, uns batem o pé achando que é melhor colocar os pneus no eixo dianteiro, porque é onde tá a atração da maioria dos carros, né? É onde tá o peso do motor, vai ter mais segurança nas curvas, mais aderência, é muito melhor colocar os pneus na frente do que lá atrás. Mas se você fizer um estudo bem profundo sobre esse assunto, você vai acabar mudando de ideia e concordando comigo que a melhor coisa a fazer é colocar esses pneus lá no eixo traseiro, viu, amigão? Eita, Rafa, lá no eixo traseiro? Mas e aí a frente vai ficar totalmente desgovernada numa curva lá, com a pista molhada? Como é que eu vou fazer pra controlar o carro? Pessoal, existem muitas explicações técnicas que a gente poderia trazer aqui pra enfeitar um pouco mais esse vídeo com palavras difíceis, né? Como subesterso, sobreesterso e tal, mas o objetivo do canal é falar as coisas da maneira mais simples possível, pra que qualquer pessoa possa entender e esclarecer suas dúvidas. Sendo assim, pra ser bem prático, vamos imaginar uma situação. Teu carro tá com dois pneus novinhos lá na frente e dois usados atrás. Você vem rodando, meio distraído, numa pista molhada e de repente aparece uma baita curva na frente. Um momento de tensão, você esterça rapidinho ali na curva, né, dá aquele golpe no volante, mete o pé no freio e o que acontece? Você vê toda a parte traseira do seu carro rabiando, né, vindo sem controle, você não consegue mais segurar o carro. Quem você acha que perdeu a aderência aí? Quem você acha que fez esse carro derrapar? Claro que é o eixo traseiro, né, amigão? Sabe por quê? Porque todo o peso tá sendo projetado pra frente. E a traseira, que é bem mais leve, né, começa a subir. E com baixa aderência dos pneus, né, com essa falta de peso e tudo mais, você perde completamente o controle da traseira do carro. Meu amigo, não tem o que fazer. Ao menos que você seja um piloto de drifting, né, desses caras que gostam de fazer a curva de lado. Eu não sou, não sei se você é, mas se você é, beleza. Agora, se você é um motorista como eu, você vai ficar sem controle do carro. Eita, mano! Porque a questão é a seguinte, não importa se teu carro tem tração dianteira, traseira, se ele é 4x4, o eixo traseiro é o maior responsável pela estabilidade do carro. Só que, infelizmente, o eixo traseiro é um coitado. Ele não tem a mesma sorte lá do eixo dianteiro, né? Onde as coisas são muito mais fáceis, tem você no controle do volante, tem um conjunto de rodas e pneus que esterçam pra controlar as manobras, corrigir uma trajetória errada numa curva e por aí vai. Além disso, é bom a gente lembrar que a maioria dos carros modernos já vem com sistemas que ajudam muito a controlar com facilidade o carro numa situação de risco. Direção com assistência elétrica ou hidráulica, controles de tração e estabilidade, freios ABS e tudo mais. Portanto, só pra reforçar a frente do seu carro, você controla, a traseira não. Então, o mínimo que você pode fazer pelo seu eixo traseiro, por aquele coitadinho, é manter pneus novos e bem calibrados lá. Beleza, Rafa, já entendi então. Agora, se eu comprar dois pneus, precisa ser da mesma marca e modelo daqueles que estão lá no carro? Ou eu posso comprar, de repente, uma marca diferente porque tá mais baratinho, tá numa promoção? Tem algum problema de eu misturar marcas e modelos de pneus? Não, 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 cara, não faz isso. Já não é muito certo você trocar só dois pneus. Mas se você tem que fazer isso, compra igualzinho, da mesma marca e modelo, daqueles dois que vão continuar lá no carro. Misturar pneus de características diferentes pode prejudicar um montão de coisas, por exemplo, frenagem, tração, dirigibilidade. E pra piorar, o carro vai ficar horrível esteticamente e vai fazer muito ruído. O carro vai roncar mais do que a sua sogra, meu amigo. Finalizando, amigão, se você puder, faz um esforço e troca logo os quatro. Aproveita que hoje em dia a concorrência tá braba e as lojas estão oferecendo parcelamento em trocentas vezes sem juros. Sem dúvida é o melhor negócio. Não tem nada melhor que aquela sensação gostosa, né? De segurança por você tá rodando com quatro pneus novinhos. Além disso, o carro fica muito mais macio, muito mais confortável, silencioso. Ô meu pai, como é gostoso andar com quatro pneus novinhos no carro. Agora, se você já trocou os quatro, vê se não vai esquecer de fazer o rodízio conforme as instruções do manual. A maioria dos fabricantes recomenda fazer esse rodízio a cada 10 mil quilômetros e tal. Mas não deixa de ver no manual do teu carro. É como eu sempre digo, amigão, aquilo lá é pra ser lido. Dá um trabalhão pros caras escreverem tudo aquilo lá. Ninguém lê. Sabe o que eu acho, ó? Manual do Proprietário é um ótimo livro de cabeceira. Toda vez que você for dormir, você lê um pouquinho, né? Você vai descobrir coisas incríveis sobre o teu carro. Coisas que você nem imaginava. Pode ter certeza, amigão. Eu não largo do meu, ó. Vou pro banheiro com ele. Antes de eu dormir, eu dou uma lida. Quando tem nada pra fazer, eu leio também. Fica aqui comigo. Ele tá piscando, hein? Bom, eu vou indo nessa. Lembrando que é sempre uma honra muito grande pra mim receber os novos inscritos no canal. Quero deixar um grande abraço a todas as pessoas que se inscreveram aí essa semana. E se você ainda não se inscreveu, é muito fácil. Não paga nada. É só clicar nesse vermelhinho aí. E no sininho do lado, você já vai fazer parte desse grupo super bacana. Onde a gente interage também bastante nos comentários. Eu adoro receber as mensagens de vocês. Eu adoro responder as dúvidas de vocês. Então, fiquem super à vontade. E aproveitem também pra dar aquele joinha aí no vídeo. Assim você ajuda a gente, né? A fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é bacana. E distribui isso pra mais pessoas. Os endereços das redes sociais estão aparecendo aí pra você me seguir tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem a minha conta pessoal do Instagram aí. Rafa Filgueiras com dois Ls aí no Filgueiras. É super fácil. E acompanha também a nossa rádio. Nossa rádio web. 24 horas de música em qualquer lugar do planeta. Só música boa. Tá aí, ó. Ativa FMWeb.com.br. Se você curte Spotify, também tem as nossas listas do Estante Volante lá no Spotify. Tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, um super abraço. Saúde e sucesso pra todos nós.